Câmera Privé. Bate papo ao vivo na webcam, sem censura. Use o cupom PAGODENOPRIVÉ e ganhe 25% pra carregar na sua conta. Você foi pro Rio de Janeiro um período? Sim, não, eu moro no Rio de Janeiro. Ah, você mora no Rio. De Salvador você foi pro Rio? Sim. E no Rio, lá que você conheceu as Panteras e você virou dançarina das Panteras? As Panteras é um grupo que a Mulher Filela fez, só que não deu certo, entendeu? Então, na época, eu dançava lá, só que também não deu certo, eu pedi pra eu sair, porque tava muito mimimi e eu não gosto desse negócio de mimimi. Melhor eu trabalhar sozinha que dá um resultado melhor, entendeu? Mas pra quem não dança muito, que nem você falou no começo, eu tô achando que você enganou a gente, eu acho que você dança bem, porque você trabalhou num monte de lugar como dançarina. Eu acho que é mais o corpo, assim, que chama a atenção, o tamanho, sabe? Você sempre teve um corpão? Sim, sim. Eu até esses dias postei no meu Instagram, por causa que muita gente pensa que é fake, tudo é fake. Então, eu postei logo lá, pra calar a boca de todo mundo, uma foto minha com 7 anos de idade. Caralho. Mas com 7 anos já tinha... 7 anos, já tinha um corpo definido. Tipo, pernão, assim. A minha barriga era super definida, parecia que era um lipo LED. Que isso, menina. Sim. Você tem quanto de altura? 1,65m. 1,65m? Você parece maior? Sim, todo mundo fala isso. É, tipo, mulherão, assim, né? Você é mulherão, você é mulher e elegante e tal. Mas você é fitness, faz academia, alimentação? Não, não. Isso aqui é mais é... Polacha recheada? E pudim de leite? Por que não funciona comigo? Calma aí. Ele também não faz academia, olha como ele ficou. Eu não faço academia, mas eu gosto de comer saudável. Saudável, então acho que também estão... E eu gosto de dançar, então eu já queimo calorias, né? É. E sexo, óbvio. Não faço nada disso que você tá falando. Eu não faço sexo. Eu não faço academia, eu não tenho alimentação saudável. É que assim, o sexo, pra gastar caloria... Então você não é feliz. Eu sou muito triste. Olha, eu tô! Mas tá cabelo de novo. O dia mais feliz do ano dele foi hoje, que passou a mão na sua bunda. Foi hoje. Que bom que eu consegui fazer uma pessoa feliz hoje. Eu tô muito feliz, cara. Você tá fazendo nossos seguidores felizes também. Muita gente. Mas o... Gasta caloria no sexo, tipo assim, porque... Trabalha, né? Porque se ficar só deitado o outro por cima, não gasta caloria, né? Verdade. Tipo assim... Gasta sim. Sexo preguiçoso? Gozou, não queima caloria? Mas eu acho que queima pouco. É. É. Você tá ali, ó. Cada vida, cada cavalgada, gasta caloria. Ah, e o cara não gasta nada, né? Depende da mulher. Porque se eu tiver deitado assim por baixo, eu dou umas reboladinhas assim. Puta, aí você mata o cabolo. Aí o cara tá morto. Mas se você tá por cima, isso é uma pergunta válida, porque tem muita mina que dá três sentadas e fala assim, ai, 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 não tô com cãibra, ai, cansei. Aí já parou a sentada. Você, tipo assim, tem a sentada preguiçosa ou a sentada dedicada? Seja sincera com a gente. Seja sincera, eu não gosto muito de ir por cima. A não ser que, tipo assim, seja por cima de costas. Aí dá mais jeito. Tá. Você aguenta mais? Aguento mais, porque olha só o tamanho disso, muito assim por cima, né? É melhor por trás, assim, ó. Assim, desse jeito. Olha pra lá, Xajailina. Olha lá, o Xajailina. Vai travar. É melhor? Eu prefiro assim. Eu acho que é legal também. É porque a visão é... Vindo aqui de onde eu vim, é legal. A visão é da Pavel Mauro Naves lá da Globo te filmando, né, mano? A visão é. Você prefere que posição geral, assim? Você falou que entre essas em cima, você prefere a de costas, mas no geral? No caso dessa pergunta que você me fez, mas a minha posição preferida é frango assado. Frango assado. Frango assado. Sim. Por quê? Porque vai bem profundo, é muito gostoso. Ah, bate lá na ombrinha. Bah, é, vai fumando. E o frango assado é... Vai tudo, né? Vai tudo e se olha na bolota do olho da pessoa. E dá pra beijar também. É. Eu gosto.